Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Hélito, educador de soprometais aqui na fábrica de cultura Cidade Tiradentes e no Parque Belém. Bem, nessa série a gente está falando das escalas, falamos da escala cromática, falamos da escala maior e agora vamos falar da escala diatônica menor, a escala menor. Lembrando que toda escala maior tem uma relativa menor, é como se você, todo irmãozinho tem uma irmãzinha menor, né? Todo irmãozinho que é maior, ou irmãzinha que é maior, tem um irmãozinho que é menor, tá? Então, só para a gente fazer uma relação entre isso, o que é a escala maior e o que é a escala menor, mais para frente a gente vai falar sobre isso. A escala maior está no campo harmônico, tem o mesmo campo harmônico e a escala menor, tá? Hoje vamos falar de escala menor, tá? Para começar falaremos da escala de lá menor, porque não apresenta nenhum acidente na armadura de claves, como você pode ver aqui. E ela é a relativa da escala de dó maior, que também não apresenta nenhum acidente na armadura de claves, né? Então, todas as notas são naturais. Você vai entender por quê. Porque quando você coloca aqui, ó, eu coloco a escala cromática, eu tenho dó, dosterino, a, 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 tudo na sequência. Por exemplo, se você pegar aquela reguinha, que é essa reguinha da escala menor, as notas irão cair exatamente em notas que não tem acidente, tá? E a reguinha para a escala menor é a seguinte, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, 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 tá? Então, é tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Então, com essa reguinha, qualquer lugar que você começar a escala cromática, na escala cromática, você consegue extrair a escala menor, tá? Colocamos a reguinha na escala a partir de lá, essa reguinha que é tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, 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 e da seguinte escala, que é a escala menor, a partir de lá. Bem, essa escala menor, extraída através da escala cromática, utilizando, mais uma vez, eu repito, utilizando esse tom, semitom, tom, 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 tom. Observe que o semitom está exatamente entre si, dó e mi, fá. Ah, lembra, voltando à escala cromática, lembra que a gente coloca ali, cromaticamente, e onde aparece mi e fá, não tem acidente, não tem sustenido, e nem onde tem si e dó, também não tem sustenido? É a mesma coisa, tá? Quando você utiliza a reguinha aqui, a gente consegue descobrir essa escala de lá menor, que é relativa da escala maior. Eu vou tocar a escala de dó maior, e vou tocar a escala de lá menor, para vocês verem como elas são parecidas, né? A primeira escala de dó maior. Se eu continuar descendo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi. E descendo, eu posso fazer isso algumas vezes, depois começar a partir de lá, e seguir até o próximo lá, você vai ver que é a mesma escala de dó, só que começando em um lugar diferente. Veja só. Escala de dó. Dó. Então, a única coisa é que da primeira vez eu começo da escala de dó maior e toco todas as notas na sequência ali, e da segunda vez eu toco a escala a partir de lá e vou até lá sem mudar nenhuma nota, sem mudar nenhuma nota. Isso a gente chama a escala que está no mesmo campo harmônico. Então, a escala de dó maior está no mesmo campo harmônico que a escala de lá menor, tá bom? Bom, isso foi sobre as escalas maiores e menores, mas hoje dando ênfase à escala de lá menor. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Vocês têm aqui um espaço onde você pode digitar e fazer sua pergunta, fazer a sua afirmação, tirar suas dúvidas. O professor vai fazer de tudo para responder, tá? Continue acompanhando os vídeos aqui na Fábrica de Cultura. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!